Música Hoje eu tô meio triste, cara, não sei vocês, mas essa segunda-feira, pra falar a verdade, é um dia dos pais, né? Foi bem legal, eu ainda tenho meu pai, graças a Deus, ainda posso comemorar com ele, eu sou pai, então é um dia especial, é legal, é bem gostoso. E nesse dia, ontem, eu iniciei meu dia treinando, fui pedalar, pedalar um pouquinho ali. Cara, e é triste como a gente vê o ser humano, que o ser humano é a solução pro mundo, mas também é o problema do mundo, né cara? E porra, eu vou aproveitar esse espaço aqui antes de falar sobre correr na esteira, correr na rua, que eu acho que é interessante a gente ter um pouco dessa empatia pra gente melhorar o mundo, que querendo ou não, esse é um dos pontos porque que eu criei o Corrida Perfeita e porque que eu compartilho as ideias, compartilho a informação, compartilho o que eu penso com vocês, pra ver se de alguma forma eu consigo melhorar o mundo. Tentar, né? Cara, ontem eu descendo numa rua, tava pedalando, descendo numa rua mais ou menos uns 70 e poucos quilômetros por hora, tava quase 75 quilômetros por hora, num avião onde tinham três faixas, não tinha ninguém, era um domingo de manhã, e o cara simplesmente tava longe, e essa faixa, três faixas, eu vou virar duas faixas, eu tava na faixa da direita, vim pra faixa do meio onde não tinha carro nenhum, tô descendo a 75 quilômetros por hora, aí me vem esse cidadão, esse serzinho, e me passa a cinco dedos do meu braço, do meu guidom. Cara, você sabe o que é cair a 75 quilômetros por hora? Você sabe o que é cair na bicicleta? Você sabe o que é ser atropelado, meu irmão? Porra, você tem noção disso? Pra que que o sujeito vai fazer isso, sacou? E o que eu fico abismado é que não é a primeira vez que fazem isso comigo quando eu tô pedalando, quando eu tô na rua, seja qual é a situação, né? Mas a pessoa que é com o carro, te dá a lição de moral que você não pode estar, porque você está de bicicleta, no meio da rua. Você não pode estar no meio da rua. O cara passou por mim, eu levantei na bicicleta assim, e fiz, porra, como assim, velho? Tá assustado. O cara ainda fez, teve o bom senso, né? De frear o carro pra vir me ensinar. Além da lição de tirar o fino de mim, e quase me matar ali, porque se eu caio ali, é quase morte, né? No dia dos pais, 8 horas da manhã, no domingo, todo mundo tranquilo, zen, né? Sem pressa, sem trânsito, sem estresse. E o cabra vai lá e tira esse fino de mim, e depois ainda fala, não, você tinha que estar pra lá, tinha que estar pra direita. E eu, meu Deus do céu, tem três faixas, e você quer tirar fino de mim? Quer me matar essa coisa? Você quer me matar pra quê, velho? Pra que você quer me dar lição de moral aqui, querendo me derrubar da bicicleta? Pra me ensinar que eu tenho que andar com a bicicleta na direita, onde eu posso andar com a bicicleta, onde eu quiser, e ainda na velocidade da via. Que a via era 80 km por hora, eu tava 75. Cara, impressionante. Aí eu olhei pro banco de trás, isso que eu fiquei triste, sacou? Tinha uma criancinha, de mais ou menos um ano, na cadeirinha do banco de trás, vendo o papai dela, no dia dos pais, tirando o fino de uma bicicleta, de um atleta, de um cara que tava pedalando na rua, pra querer ensinar ele, dar um susto no cara, o cara quase matar a pessoa. Olha a lição que o pai tá dando pro filho. E eu xingando o cara na janela, aí que eu vi o filho atrás, eu, porra, não vou ficar xingando o cara aqui, com o filho atrás, vendo essas coisas. Que tipo de mundo é esse que a gente quer, meu Deus do céu? Como é que a gente vai reclamar de político depois? Como é que a gente vai reclamar de coisas que as pessoas não fazem, que não tem jeito, que o jeito é ter arma na mão, que só tem bandido, que bandido bom é bandido morto? O cara quase me assassina, velho. E o cara é pai. Dando exemplo o filho. Cara, isso me tirou uma energia tremenda. E não só isso. Mas eu vou na frente da escola, tem gente parando, fechando, travando vagas de deficiente. Não, eu só vou ali deixar meu filho na porta de uma escola. Como é que você tá ensinando isso pro seu filho, que você pode... Porra, não só dá um jeitinho aqui. Não, não podia, não pode. Mas eu vou ali rapidinho, não atrapalha ninguém. Então eu posso burlar a regra. Pelo amor de Deus, gente. Vamos botar a mão na cabeça, ver o que a gente tá ensinando pros nossos filhos. Porque a partir do que a gente ensina pros nossos filhos, esses valores, essa educação, esses pequenos pontos que você sabe que tá errado, mas você tá mostrando pro seu filho que errado tá certo, quem você acha que você vai deixar pro mundo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai melhorar no mundo? Aí você vai chegar lá em outubro e vai voltar e acha que tá tudo resolvido? Porra, pelo amor de Deus. Desconsciência, gente. A gente muda o mundo dentro de casa, a gente muda o mundo com as nossas atitudes e, como dizem por aí, vamos ser a transformação que a gente quer do nosso mundo, tá? Então, esse foi o meu desabafo de hoje. Deixa pra lá, vambora. Vamos começar a semana e eu espero que você, se você não anda de bicicleta, por favor, não tire um fino do ciclista, beleza? Você pode acabar matando o cara, passar perto. desacelera um pouquinho, dá espaço pro cara, respeita isso. Porra, a rua cabe todo mundo e lembra sempre que o maior protege o menor. Cara, não tem pra que isso, não tem pra que toda essa velocidade, não tem pra que querer ensinar o cara fazendo errado e você tá errado quando você faz isso, tira um fino da bicicleta, você tá errado, tá? Vambora. Vamos começar. Bora. Bola pra frente. Diferença entre rua e esteira. Vamos lá, falar sobre corrida. Bom, galera, o negócio é o seguinte, tem diferença entre correr na esteira e na rua? Sim, claro que tem diferença. Qual é a principal diferença entre você fazer seu treino na esteira ou você fazer o treino na rua? Bom, primeiro, você não tem a ação da gravidade desequilibrando o seu corpo durante a corrida, beleza? Então, quando você tá na rua, você projeta primeiro o seu peso pra frente e depois você vai desequilibrado, se reequilibrando, né? Bem, pelo menos assim é a forma mais interessante de você aproveitar essa força da gravidade que te puxa pra baixo, desequilibrando o seu corpo pra frente. E assim você vai aproveitando esse movimento e assim você vai se deslocando. Na esteira a gente não tem isso, a gente acaba que corre um pouquinho mais equilibrado, a gente faz um movimento equilibrado. E o outro ponto, por conta da falta desse deslocamento, da ação da gravidade assim, te desequilibrando pra frente, a gente corre mais equilibrado, onde que na esteira é o chão que passa embaixo de você e não você que passa por cima do chão. Entendeu a diferença? Um tá parado, no caso na esteira, você quem tá parado, no caso da rua, é o chão quem tá parado e você assim vai deslocando. Um desloca. Sendo assim, você acaba aplicando a força de uma maneira diferente na esteira ou na rua. Ah, então é ruim treinar na esteira se eu vou competir na rua? Bom, é interessante que você sempre compita, que você sempre treina, perdão, mais próximo da realidade que você vai treinar. Ou do que você vai, do que você vai competir, né? Pô, você vai ficar treinando na esteira, 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 depois você vai competir em montanha, trilha. Bom, é complicado, porque tem várias dinâmicas ali, de técnica, de noção de onde vai o pé, como equilibrar o seu corpo, que você tem que ter treinado pra isso, enquanto você tá treinando na esteira. Da mesma forma, quando você vai correr na esteira, você consegue controlar o seu ritmo muito melhor do que quando você tá correndo na rua, né? Você acaba que bota ali 10 km por hora, 12 km por hora, e a esteira fica passando embaixo de você e você fica mantendo esse ritmo de uma forma muito mais tranquila. Onde que na esteira você consegue simplesmente prestar atenção no seu movimento? Pô, vou desequilibrar o meu corpo, vou projetar um pouquinho pra frente, deixar esse levemente, né? O seu corpo desequilibrado. Você não precisa se preocupar com buraco, com raiz, com carro passando na frente, com cachorro atravessando, com criança cruzando, com alguma coisa que possa acontecer no ambiente. Você tá num ambiente controlado quando você tá na esteira. E um dos benefícios da esteira, além desse ritmo e do ambiente controlado, você pode ajustar a inclinação da esteira pra você simular um pouquinho mais a questão do desequilíbrio. Você coloca ali no mínimo um grau de inclinação pra justamente a esteira te jogar um pouquinho pra trás e você tem que projetar o seu corpo um pouquinho pra frente pra simular um pouquinho mais a rua. Assim você acaba tirando um pouco da diferença dessa questão de correr na rua ou correr na esteira, né? Do desequilíbrio do seu corpo, de você estar na esteira correndo um pouco mais equilibrado. Outro ponto da esteira, outro ponto interessante da esteira, que também pode ser desinteressante, a depender do ponto de vista, é que acaba que ela absorve um pouquinho mais o impacto. Tem várias esteiras, esteiras modernas, que são mais macias, onde você bate, ela dá aquela afundadinha e volta, né? Pum, pum, pum. Fazendo com que a superfície do chão absorva um pouquinho mais o impacto promovido pela aceleração do seu corpo contra o solo. Nesse caso, a esteira. Então ela vai absorver esse impacto, ela vai devolver menos impacto pra você. Já que você tá correndo na esteira e ela não vai te empurrar pra frente, isso acaba sendo benéfico. Você tem uma menor força de reação do solo. Na rua, você tendo uma maior força de reação do solo, esse impacto otimizado, quanto mais duro for o chão, maior vai ser essa força de reação do solo, né? Maior vai devolver o chão pra você esse impacto. Então você acaba que assim você otimiza, otimiza essa energia e você pode acabar com esse impacto impulsionando o seu corpo. Lembra do impacto? Ou o impacto deforma ou desloca. A depender de como tiver o seu corpo, a depender de como você entrar com o seu pé no chão, a depender de como estiver posicionado, você pode aproveitar essa força de reação do solo onde que essa força vai te impulsionar mais. Na esteira, ela vai te impulsionar menos. Mas assim, você sobrecarrega um pouquinho menos as articulações e seus músculos pra absorverem esse impacto. Beleza? Você tem uma ação, vamos dizer, desacelerada do seu corpo. O seu músculo, ele trabalha um pouquinho mais devagar do que com uma força de reação do solo mais rápida, mais efetiva, quando o chão é mais duro. Mas para quem não tem uma técnica muito apurada e quer diminuir justamente o impacto causado, onde as pessoas morrem de medo do impacto. Ao invés de pegar esse impacto e fazer com que o impacto trabalhe a seu favor, as pessoas querem fugir do impacto. Querem correr no tênis mais macio, querem no ambiente mais macio, tudo mais macio. Mas para você ir mais rápido, você precisa desse impacto, desse chão mais durinho para você acelerar mais. Beleza? Esse é um grande ponto. Treinos intervalados são interessantes de você fazer na esteira porque você consegue controlar a velocidade lá e você bota 15 km por hora e vai, vai, vai até o tempo planejado. Dali você, planejou, ela desacelera, você volta. Na rua, você tem o componente psicológico e você tem que se manter naquele ritmo. Você tem que fazer a força para se manter naquele ritmo. Na esteira, ou você mantém o ritmo ou você cai na esteira. Então você, de certa forma, é forçado a manter aquela velocidade. Isso é interessante para você puxar. Só que aí chega na hora de uma competição, se a sua competição é na rua, você não tem essa capacidade de controlar o seu ritmo naturalmente. Você não tem a sabedoria de como dosar o seu ritmo, de concentrar e eu vou manter a velocidade nem em X, eu vou manter aqui. Você acaba não conseguindo ter esse controle. ou seja, pode acontecer de você não ter esse controle se você corre pouco na rua, tá bom? Mas uma das vantagens de você correr na rua, por exemplo, você ter esse controle é sempre escolher um coelho, você escolhe alguém, aquele cara está num ritmo bacana, você mira nele ali, você deixa a sua meta visual para você ir acompanhando o cara, mantendo o seu ritmo e tudo mais e isso acaba que atrapalha, ou atrapalha, ajuda na sua cabeça você manter o ritmo. Então, voltando, esteira ou rua? Bom, os dois têm os seus benefícios, os dois têm os seus pequenos problemas, digamos assim. Na rua, você tem que ter um cuidado de ter um chão que pode ter buraco, asfalto rachado, gente passando na sua frente, você pode se desconcentrar de uma maneira muito mais fácil do seu treinamento, muitas vezes você não consegue perceber o seu corpo porque você está pensando no ambiente, sua cabeça viaja, na esteira você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil, pensar só no seu corpo, no movimento, como é que as coisas estão acontecendo, mas também isso pode acabar virando entediante e difícil demais de se manter em treino, se manter no treino acaba ficando muito mais chato, muito mais efadonho, efadonho, é, você bota uma música você pode se distrair, pô, mas eu vou botar uma música que vai me distrair quando eu quero me concentrar? É, tem esses problemas, se você quer simplesmente estar rodando, você quer concentrar no seu corpo, você tem que manter sua mente ligada. Outro grande problema na esteira é que acaba que por falta da resistência do ar, desse ventinho que você sente no seu corpo, é interessante você ligar um ventilador porque senão o seu corpo vai aumentar a temperatura muito mais fácil, vai ficar muito mais difícil, você desidrata de uma maneira muito mais fácil porque você tem que manter a temperatura do seu corpo, beleza? e para isso leve para a esteira toalhinha, leve a garrafinha para você ir bebendo água se tiver um ventilador para facilitar a sua vida porque você vai esquentar por falta desse ventinho batendo no seu peito, beleza? O que é até interessante tem um livro muito bacana, quem tiver depois a oportunidade de ler ele, é o The Secret of Running, ele é de dois doutores, PhDs lá da Holanda que fizeram quase que uma conclusão matemática e física de como que é a corrida, eles botam diversos cálculos e tudo mais e um dos capítulos desse livro, The Secret of Running, eles falam justamente do custo da corrida pela questão da resistência do ar enquanto você está correndo, quanto mais rápido você vai, maior é a vatagem, a energia que você tem que gastar para quebrar esse vento e como é que seriam os recordes mundiais que as pessoas fazem na rua se pegasse essa mesma energia que ele gastou na rua para botar na esteira porque na esteira você não tem a resistência do ar te freando, você não precisa de uma energia muito maior, e a velocidade da galera vai lá para cima. Até nesse mesmo livro vem a questão de você correr em ar rarefeito, quando você corre em uma altitude, como foi o caso lá nas Olimpíadas do México que foram realizadas em uma altura muito grande, a velocidade por conta desse ar rarefeito isso provas mais curtas, não estou falando de provas mais longas, onde você tem um efeito aeróbico muito maior, você precisa de uma quantidade de ar muito maior, na parte anaeróbica só, na pancada ali nos 100 metros, tal, onde você tem um ar rarefeito, a resistência do ar é muito menor, para você correr, então acaba que as velocidades ficam mais altas, você consegue percorrer velocidades mais altas nesse sentido, por conta dessa falta de resistência do ar, que é o que acontece na esteira, você não está trabalhando, você não está correndo contra o vento, você não está resistindo contra o ar, você não tem aquela parede na qual você tem que passar, e isso, para refrigerar o seu corpo, acaba que atrapalha também que seu corpo acabe esquentando muito mais por falta desse ventinho, para passar o vento e tirar o calor da sua pele, beleza? Então, esses são os pontos sobre esteira e sobre correr na rua, esteira é bacana, pô, inclinação, vai lá e mete a inclinação, pô, quero treinar subida, você tem uma cidade que não tem subida, pô, treino de subida é bem bacana para você fortalecer a musculatura do seu corpo, para você trabalhar a dinâmica, digamos, de força do seu corpo na ação da corrida, na própria corrida em si, então, pô, botar uma inclinação 10 ali na esteira, ficar fazendo força, subindo ali, bota um treininho de 2 minutos e tal, faz um intervalado de subida, descida, então, só um de subida, pô, galera que vai treinar para uphill, tu acha que você vai encontrar subida em qualquer lugar para treinar lá a subida da Serra do Rio do Rastro? Pô, uma esteira é uma ótima ferramenta para você treinar lá para uphill, no caso, sacou? Então, porque você vai simulando ali inclinação, você vai fazendo ali, pá, pô, você consegue simular um ambiente controlado, é interessante, é bacana, pô, então, é legal você treinar na esteira também, como é legal treinar na rua, não tem problema de chuva para você ter desculpas de quem vai treinar, beleza? Se você tiver disposição a uma esteira, academia e tudo mais, tem sempre uma esteira de tiracola, digamos assim, para qualquer situação de emergência, você vai lá e pula nela e faz o seu treininho, bota um vídeo no YouTube lá, tem um tal do Corrida Perfeita lá que tem várias dicas bacanas, que aí vai fazer você passar a corrida de uma maneira muito mais rápida e você pode ir aplicando já o treinamento ali, o que ele está falando, a entrada do pé enquanto você está correndo vendo o carinha na televisão. Tem um monte de esteira bacana, também, que ele já encaixa na televisão com vários percursos que você vai fazendo pelo mundo, você escolhe um parque lá na Nova Zelândia e você está correndo no parque na Nova Zelândia, fica na telinha, só para fazer o cara se distrair um pouco e tal, mas é legal. Tem o Stride também, o Power Matter, que simula junto com o Zwift, Zwift é um brinquedinho eletrônico que foi criado para a bicicleta, que o cara ia pedalando e vai pedalando pelas cidades, pelos mundos e tal, e vai outras pessoas, encontra outras pessoas pedalando e tal, ele cria os bonequinhos, os avatares, aí você acaba criando ele também correndo no computador ali, na velocidade que você vai correndo na esteira, você vai competindo com alguém que está correndo ali também, então acaba que você consegue se distrair. essa questão chata da esteira, você consegue se sobrepor a esse negócio, esse tédio de tal, parado, porque cara, na boa, sua cabeça te leva onde você quiser, então é só você imaginar, você pensar que você está em outro lugar, que você está fazendo outra coisa, pensa no seu corpo, sua cabeça vai te levar e você não vai sentir que você está parado no mesmo canto, no mesmo metro quadrado. Bom galera, o Marcos já separou algumas perguntas aqui para mim, vou passar para vocês agora, espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho a diferença e vamos buscar agora aprofundar um pouquinho mais em algumas dúvidas que possam ter surgido ao longo dessa minha explanação, beleza? Vamos lá, a Elizabeth Herrmann mandou aqui, sinto meu joelho quando corro na esteira, não, sinto meu joelho quando corro na esteira, será que ao correr na esteira eu modifico a forma de correr? Beleza Elizabeth? Então, esse é um grande ponto, porque como você acaba correndo um pouco mais equilibrado na esteira, a chance de você correr diferente na esteira é grande, a chance de você chutar o seu pezinho, de jogar o pé lá à frente, deixar o pé cair no chão e deixar que a esteira traga o seu pé de volta, depois você só chuta o pé lá para frente e a esteira traz o seu pé de volta enquanto você está parado, acaba que você não faz força, você fazendo essa força, essa ação, na corrida na rua você não vai conseguir se deslocar muito fazendo isso, você vai ter que botar e fazer a força para se impulsionar e jogar para frente, e a cada passo você vai sentir que você está se freando, lembra do vetor de força contrário ao movimento da direção pretendida? Você colocando o seu pé mais à frente, você aumenta esse vetor de força contra o seu corpo e a tendência é que você aumente o impacto, porque o seu corpo está acelerando para cá e a força está para cá, então você impacta mais, você aumenta o impacto e as articulações e os seus músculos vão sentir muito mais, aí vai tornozelo, joelho, quadril, todo mundo, o seu joelho pode sentir mais por isso, e se o seu pé está indo muito à frente do seu corpo, ainda tem aquela questão do overstriding, e você ainda pode estar cruzando o seu pezinho à frente, que a chance aumenta muito quando você bota o pé mais à frente, e você fazendo isso, você também ainda pode acabar sobrecarregando mais a sua patela, várias coisas que você correndo equilibrado acabam causando essas dores todas, beleza? Então, o primeiro ponto é manter-se em desequilíbrio também na esteira, tá bom? Tenta colocar lá pelo menos um grau de inclinação para facilitar isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, para a Luiz Fernando Lelli. Estou voltando de lesão no joelho menisco, o ideal é treinar na esteira? Vamos lá, Luiz Fernando, o ideal quando a gente está voltando de uma lesão é primeiro a gente entender o que gerou essa lesão, entende? O que pode ter gerado esse desgaste nisso? Pô, foi só uma corrida, exagero no volume, na intensidade que eu tive? Ou será que o meu movimento está de alguma forma sobrecarregando o meu joelho, entende? Aí a partir desse momento que você consegue se visualizar, você faz uma avaliação de como você está correndo, pô, meu pé está entrando um pouco mais à frente, eu estou cruzando, meu joelho está rotacionando, meu quadril está trabalhando, meu braço está... Você, pum, olhou, viu como é que você está? Você viu, dá para eu ajustar o meu movimento, então primeiro você vai buscar ajustar o seu movimento, fortalecer o seu corpo para depois pensar se a questão da esteira é ideal para você, porque como eu falei, na esteira às vezes a gente acaba correndo um pouquinho mais equilibrado, você não sente esse desequilíbrio, que é um fator que favorece muito a você diminuir a sobrecarga no seu joelho, é você diminuir o toque rotacional do seu corpo quando você bota um pouquinho mais o seu peso para frente, tá? Quando você bota o seu corpo para frente, você diminui a força no seu joelho, beleza? Então, na esteira, a tendência é você correr um pouco mais equilibrado, se você tiver essa noção de jogar o corpo para frente, você vai facilitar ir lá, e claro, você tem a diminuição do impacto da força de reação do solo, isso acaba sobrecarregando menos a articulação e no caso o seu joelho, beleza? Danilo Barbosa Davanzo, mito ou verdade? É verdade que esteira a 1% simula melhor a corrida de rua? Isso, Danilo, muitas vezes é assim que se usa, cientistas, eu lembro até o último cientista que eu ouvi falar isso, foi lá na Universidade do Colorado quando eu estive lá em agosto, ô saudade, lá na Universidade de Colorado dos Estados Unidos, lá em Buda, esqueci o nome da mestre que estava dando, da doutora que estava dando o curso, ela falou justamente isso, não há nada comprovado sobre isso, mas pelo menos toda pesquisa, toda análise de movimento que se faz, se pede, se coloca 1% para justamente esse grau, esse chãozinho te jogar um pouquinho para trás, te jogar um pouquinho para trás, você tem que projetar o seu corpo um pouquinho à frente, para justamente simular essa ação da gravidade de você correr um pouquinho mais deslocado, beleza? Marcelo San, estou com sobrepeso, é melhor correr na rua ou na esteira. Marcelo, a parada do sobrepeso, cara, é justamente essa questão do aceleração do corpo contra o solo e assim a força de reação do solo, você correr num ambiente mais macio, que é o caso da esteira, você vai ter uma força de reação no solo menor, mas é outro ponto interessante a gente lembrar, que no meio da conversa que agora eu lembrei, é que você também tem que tentar nesse meio termo do mais macio, para diminuir a sobrecarga, ter um tempo de contato no solo rápido, mesmo sendo mais macio, você tem que ter um tempo de contato no solo rápido, para você não pisar e amortecer o peso, aquela carga toda vai no seu corpo e depois você volta, porque a magnitude dessa carga também aumenta muito quando você fica muito tempo em cima do seu corpo, quando você fica pesando sobre o seu corpo, digamos assim, se você bate rapidinho para o chão, você consegue transferir essa energia de uma maneira muito mais eficiente, sobrecarregando menos as suas articulações, a esteira vai ser mais macia, está com sobrepeso? Veja se o seu corpo está forte, fortaleça o seu corpo antes de botar grandes volumes, grandes intensidades, ok? Ajuste o seu movimento para que você não sobrecarregue desnecessariamente o seu corpo, porque se você não fizer o fortalecimento, se você não fizer o ajuste do seu movimento, esteira ou rua podem ser lesivos para você, beleza? Nicola Belli, boa noite, daqui do Recife, vou passar pelo Recife em novembro, vou dar um pulo lá no 21k Noronha, vai ser fera, então, Nicola Belli, gostaria de saber se deve haver um tênis para correr na esteira e outro para correr na rua, Nicola, não necessariamente, não há necessidade não, eu acho até que o treino na esteira é uma boa oportunidade para você até correr descalço, é, para você melhorar a sua percepção, porque você sabe que correndo na esteira ali, você não vai pisar num caco de vidro, você não vai pisar num prego, não vai pisar numa taxinha, não vai pisar num galho, e você pode ir treinando o seu movimento, a percepção de contato do seu pé com o solo e um chão que é mais macio do que o asfalto, então, você tem uma absorção do impacto um pouco melhorada, você vai melhorando a sua percepção da sua corrida, a percepção do contato do seu pé com o chão, é uma boa oportunidade para você correr descalço, é na esteira, mas não, não há necessidade de você ter um tênis para o asfalto, um tênis para a rua, um tênis para a esteira, beleza? Eu espero ter colaborado com vocês, ter ajudado de alguma forma a tirar as dúvidas aí sobre esteira ou rua, se um é melhor que o outro, o que eu faço com um, o que eu faço com o outro, é interessante você pensar que ambos são ferramentas de treinamento, e quanto mais ferramentas você tiver na sua caixinha de ferramentas, mais fácil, mais opções de treino você tem, e assim fica mais fácil de você ajustar a sua corrida, tem que dar uma aperta aqui, uma aperta ali, ajuste cá, ajuste lá, e assim você tem maior facilidade para você chegar no seu objetivo, ok? Para você atingir a sua performance com mais saúde e com mais prazer, beleza? E principalmente, com menos desculpa. Vamos que vamos, gente, muito obrigado pela, olha o Fábio aqui, o correr descalço na esteira aumenta o risco de lesão? Não, Fábio, não aumenta o risco de lesão não, o correr descalço eu até recomendei agora que é interessante você melhorar a sua percepção de como que os seus músculos trabalham, de como que o seu pé trabalha, beleza? Então, galera, sempre que você tiver uma oportunidade, na boa, vai dar uma corridinha descalço, vai sentir a leveza, vai trabalhar o seu corpo, vai se ajustar, é principal e primordial que você sinta o seu corpo na corrida, a corrida é percepção, perceba o seu corpo, ajuste o seu corpo, beleza? Fortaleça e ajuste a terra. Vamos que vamos, gente, um grande abraço, bons treinos e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.